Nas profundezas do vasto e deslumbrante lago Doshu na China, esconde-se uma obra-prima da engenharia moderna, que poucos têm o privilégio de conhecer, mas que impacta milhões de vidas e empresas diariamente. O Doshu Lake Tunnel não é apenas um túnel subaquático, é um testemunho do poder da engenharia para domar a natureza e conectar dois mundos separados por águas profundas. Este projeto audacioso desafia as noções tradicionais de construção, combinando tecnologia avançada com uma visão futurista para criar uma infraestrutura essencial para o escoamento de produção industrial chinesa. Mas o que torna esse túnel tão especial? E quais desafios foram superados para transformá-lo em realidade? Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender sobre uma obra-prima da engenharia chinesa, o Doshu Lake Tunnel, o túnel chinês que desafia a natureza. Localizado na vibrante cidade de Suzhou, na China, o lago Doshu se estende por uma área de 9,19 quilômetros quadrados, com uma profundidade média de 6,5 metros, bem às margens do parque industrial da cidade. Com suas águas doces, o lago é rodeado pelas cidades de Guoxian, Shefan, Saiatem e Lufan, e conecta-se ao lago de Tingji, ao norte, e ao estanque Femmen, ao oeste. A construção do túnel do lago Doshu representa um marco da infraestrutura local, ao conectar as margens leste e oeste do lago, facilitando o fluxo de pessoas e veículos na região, que até pouco tempo atrás precisavam se deslocar por quilômetros através de pontes e estradas, contornando o lago que agora conta com uma passagem muito mais prática e ao mesmo tempo fascinante. Mas, além de sua impressionante localização e dimensão, o que torna este tudo em uma peça tão crucial para a mobilidade urbana de Suzhou, e que tecnologia inovadora foi empregada para garantir a segurança de uma infraestrutura como essa. Sendo um desejo antigo da comunidade, a construção do túnel do lago Doshu está profundamente enraizada na história rica e nas necessidades modernas de Suzhou. Em 2001, arqueólogos do Comitê de Relíquias Culturais de Suzhou e do Museu de Suzhou descobriram mais de 300 poços antigos no leito do lago Doshu, evidenciando a presença humana na região desde a Era Neolítica até a Dinastia Song do Norte. Essas descobertas não apenas confirmaram a importância histórica do local, mas também destacaram a complexidade geológica do terreno, que apresenta desafios únicos para qualquer desenvolvimento urbano. Além do valor arqueológico, o crescimento rápido da cidade e a expansão do Parque Industrial de Suzhou criaram uma demanda urgente por soluções de infraestrutura que pudessem suportar o aumento do tráfego e melhorar a conectividade regional. O lago Doshu, com uma profundidade média de 6,5 metros e uma área de 9,19 quilômetros quadrados, divide a cidade em duas partes, dificultando a mobilidade e o transporte entre as margens leste e oeste. O túnel surgiu, então, como uma solução essencial para reduzir o tempo de deslocamento e promover a integração das áreas urbanas em expansão. Desta forma, o projeto passou a simbolizar o futuro da região, ao mesmo tempo em que comprometia toda a comunidade com a preservação dos achados históricos. Mas, afinal, como a preservação e as obras foram conciliadas? A construção do túnel Lago Doshu é uma realização impressionante de engenharia que exemplifica a capacidade da China em enfrentar desafios complexos e inovador no campo da infraestrutura urbana. Iniciada em maio de 2006, a obra envolveu a construção do primeiro e mais longo túnel subaquático da China continental, conectando a rodovia Anel Leste-Sul e a rua Xinhu, no Parque Industrial de Suzhou, ao longo de 7,37 quilômetros. Este projeto não só revolucionou a mobilidade na região, mas também simbolizou um avanço significativo na capacidade de construção de túneis no país. O processo de construção enfrentou diversos desafios, especialmente devido à complexidade geológica do leito do lago, que varia do solo mais duro a leste para substrato mais macio e profundo ao norte. Isso exigiu o uso de tecnologias avançadas para garantir a estabilidade do túnel e a segurança durante a construção. Uma das maiores preocupações foi o controle de fissuras no concreto, causadas pela hidratação irregular e pelas tensões geradas pelas diferentes características do solo. Para mitigar esses problemas, técnicas de construção inteligente e monitoramento contínuo foram implementadas, utilizando algoritmos avançados de inteligência artificial para prever e controlar a propagação de fissuras e vazamentos de água durante todo o ciclo de vida do túnel. O uso de tecnologia inteligente não se limitou à fase de construção. O túnel foi equipado com sensores de alta precisão e câmeras de alta definição para monitorar em tempo real a deformação, o deslocamento e a temperatura em pontos críticos da estrutura. Esses dados eram continuamente analisados por sistemas de aprendizado de máquina, que previam possíveis problemas e orientavam intervenções preventivas. Esse túnel de monitoramento não apenas garantiu uma integridade estrutural durante a construção, mas também estabeleceu um padrão para a manutenção a longo prazo do túnel. O sucesso do túnel do Lago do Chu levou à construção de um segundo túnel, destinado a aliviar o fluxo de tráfego e melhorar ainda mais a conectividade entre o distrito de Wujong e o Parque Industrial de Suzhou. Com 3,93 quilômetros de comprimento, o segundo túnel foi projetado para reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre as cidades universitárias de Wujong e Wujong de 30 minutos para apenas 5 minutos. Embora a construção tenha sido marcada por desafios semelhantes ao primeiro túnel, as lições aprendidas e as melhorias tecnológicas permitiram um progresso mais rápido e eficiente, com 87% da obra concluída até agosto de 2021. Esses túneis, além de representarem marcos de engenharia, desempenham um papel crucial na evolução da infraestrutura de Suzhou, permitindo que a cidade continue a crescer e se modernizar, levando o desenvolvimento, assim como muitos outros túneis já fizeram, ao redor do mundo. O túnel do Lago do Chou, com seus 7,37 quilômetros de extensão, pode parecer modesto em comparação ao monumental túnel do Canal da Mancha, que conecta o Reino Unido à França, através de 50 quilômetros de passagem subaquática. No entanto, embora compartilham a ousadia de desafiar as forças da natureza para conectar regiões de grande importância econômica, enquanto o túnel do Canal da Mancha atravessa as profundezas do mar, o túnel do Lago do Chou serpenteia sob um lago histórico e cultural rico, conectando comunidades urbanas e impressionando o desenvolvimento de Suzhou. Para dar uma ideia mais concreta, o túnel do Lago do Chou equivale a aproximadamente dois túneis do metrô de São Paulo, como a linha amarela, que possui 12,8 quilômetros de extensão. Isso mostra sua importância na melhoria da infraestrutura de transporte e, ao mesmo tempo, as dificuldades da construção, já que qualquer um que andou na linha amarela sabe que não se trata de uma travessia simples, mas sim um mergulho no desconhecido do subterrâneo. O impacto do túnel do Lago do Chou vai muito além da infraestrutura. Ele transformou a mobilidade e a economia local. Ao conectar diretamente áreas importantes de Suzhou, o túnel reduziu significativamente o tempo de deslocamento, impulsionando o desenvolvimento econômico e facilitando o acesso às regiões antes separadas pelo lago. Isso não apenas melhorou a eficiência do transporte, mas também valorizou as propriedades ao redor e atraiu novos investimentos para a área. Além dos benefícios econômicos, o projeto também desempenhou um papel crucial na preservação ambiental, ao minimizar a necessidade de construir pontes ou desviar o tráfego para rotas mais longas, que teriam um impacto ambiental maior. Contudo, o projeto não está isento de desafios, como a necessidade contínua de monitoramento e manutenção devido ao risco de fissuras e vazamentos. Ainda assim, o túnel do Lago do Chou se consolidou como um modelo de integração entre desenvolvimento urbano e sustentabilidade. O futuro do túnel do Lago do Chou é promissor, pois ele continua a ser um pilar vital para o crescimento urbano de Suzhou. Com a inauguração do segundo túnel, a cidade está ainda mais preparada para atender a crescente demanda por mobilidade e conectividade. A tecnologia avançada utilizada na construção e manutenção garante que o túnel permaneça seguro e eficiente, mesmo com o passar dos anos. Esse projeto não só resolve problemas imediatos de tráfego, mas também estabelece um padrão para futuras construções subaquáticas na China e no mundo. Em conclusão, o túnel do Lago do Chou representa um marco de engenharia e inovação. Ele não apenas conecta fisicamente duas partes da cidade, mas simboliza a integração entre progresso e preservação, uma alicerce no futuro do desenvolvimento chinês. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E você que acompanha o Construction Time, saiba que o Construction Time deu a oportunidade a você de se tornar membro daqui do nosso canal. Além de várias vantagens, como vídeos sem anúncios, vídeos antecipados e vídeos exclusivos, você ainda concorre a uma caneca personalizada daqui do Construction Time. E isso com valor a partir de apenas R$ 15. É só clicar aqui no botão abaixo Seja Membro, ou então acesse o QR Code que está aparecendo na nossa tela através da câmera do seu telefone celular. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.